Nas redes sociais estão acontecendo muitas especulações em relação ao Hospital Regional de Cacoal e ao Hospital Euro, no que se diz respeito à questão da Covid e as internações nos leitos de UTI. Vamos conversar aqui com o João Henrique, ele que é diretor do Complexo Hospitalar. João, como é que está essa questão? O Hospital Regional hoje está, as UTIs totalmente lotadas, procede essa informação, não procede? A questão também do Euro, como é que está essa situação toda? Bom dia a todos. Realmente, ela está totalmente lotada. Há de convir que no momento, no grande momento da pandemia, nós tivemos 28 leitos, em face que havia tido a redução do Covid e nós temos a obrigação também, por determinação do governador, de começar a fazer as cirurgias eletivas, nós começamos a voltar ao normal em algumas áreas e justamente as UTIs, algumas UTIs que estavam disponibilizadas apenas para o Covid, elas voltaram a ser UTI geral. Com isso, houve uma redução de vagas de UTI para a Covid. Mantivemos o setor Covid aqui, mas com menos vagas e hoje está 100% ocupado. Já o Hospital Euro, como é que está a situação? O Euro, ele não é referência para a Covid, apenas o regional, mas quando se detecta algum paciente lá com Covid, ele vai para uma ala de isolamento para conseguir a transferência ou para o regional ou para outra unidade que realmente seja Covid. Então, hoje, nesse momento, nós estamos com a UTI com 100%, mas são oito pacientes e com enfermaria aqui com dois pacientes. E no Euro, nós tínhamos ontem um paciente lá na área de transição. Nessa questão, como as UTIs hoje estão lotadas aqui no hospital regional, esses pacientes que chegam em estado grave, eles estão sendo encaminhados para outros municípios, como é que está sendo feita essa logística? Nós temos como referência também, como suporte, Porto Velho, certo? Para ser encaminhado para lá, mas a região de Porto Velho, me parece que ela já está pior que nós. Então, hoje, nós vamos ter reunião justamente para verificar como nós vamos proceder em relação a ter o aumento necessário de vagas para atender a população. Sabemos que o Estado já está tomando providência realmente do aumento lá na região da Macrum, que são a região de Porto Velho e Cadijaru para cima, e hoje nós devemos ter reunião aqui com a nossa equipe e verificar como nós podemos também ofertar mais vagas para a população local. O importante de tudo, você cidadão que está me ouvindo e você que está escutando, é tomar os cuidados. Infelizmente, essa pandemia não acabou. Ela apenas deu uma diminuída e muita gente não está se vacinando por critérios próprios. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas hoje nós temos várias pessoas idosas que estão sendo contaminadas, pessoas inclusive que já tomaram vacina. porque estão sendo contaminadas. E outras pessoas que tomaram apenas a primeira dose não estão voltando para tomar a segunda dose. Isso, com certeza, esse vírus, ele é muito traiçoeiro, ele é aproveitador da situação. Qualquer descuido nosso, cidadão que quer o melhor, qualquer descuido nosso, acaba gerando isso. Gerando esse aumento, esse transtorno, a gente tem de voltar atrás dos nossos planejamentos. Logicamente, que a prioridade é a saúde da população, nós precisamos da sua ajuda. Toma sua vacina, use a sua máscara, use o álcool gel, tome seus cuidados. Cuida dos seus pais, dos seus filhos, para que a gente possa realmente ter êxito no que nós estamos tentando fazer. João, outra questão para a gente finalizar. Os pacientes hoje que estão internados aqui no hospital regional, são todos de Cacoal ou são de outros municípios? Não, não, aqui nós somos referência para 850 mil habitantes, de Ouro Preto para cá, inclusive Ouro Preto. Então, vamos dizer, de Jaru a Vilena, vem para nós aqui. Ontem, se não me engano, nós tínhamos três pacientes de Cacoal, o restante era de fora. Então, isso vem de todos os locais, dessa parte do estado, vem para nós aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto